E a informação é que a Globo saiu na frente e depositou nos cofres do Flamengo e nos clubes da Libra já um adiantamento no valor de 60 milhões de reais. Fabrício Bruno desperta interesse de olheiros de clubes de médio porte na Europa e definido o horário do jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu para domingo dia 7, a final do Campeonato Carioca. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal e você não paga absolutamente nada por isso, é de graça para você se inscrever. Então você que não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo deixando o likezão aí porque vai ajudar bastante, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de Flamengo e Nova Iguaçu, porque o horário do segundo jogo, que ainda estava em aberto e havia até a possibilidade desse jogo mudar de domingo para sábado e está definido, o jogo vai ser domingo, dia 7 de abril no Maracanã, às 5 horas da tarde. Então o jogo de volta da final do Campeonato Carioca com horário definido. Vale lembrar que para o jogo da ida tem apenas 20 mil ingressos vendidos e daí eu acredito que é muito por conta da precificação dos ingressos, 140 reais o setor norte, o que está custando. Eu não sei se essa precificação foi um acordo entre Flamengo e Nova Iguaçu ou foi uma decisão exclusiva do Nova Iguaçu tentando levantar mais fundos para poder ganhar mais com essas duas partidas contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Bom, deixa eu falar de Libertadores da América agora, porque na terça-feira que vem o Flamengo estreia contra o Milionários da Colômbia e a informação é que já saiu a lista com 50 nomes, 50 jogadores inscritos entre jogadores do elenco principal e jogadores da base. Vale lembrar que a Libertadores mudou, ela passou a autorizar 50 inscrições, foi durante aquela situação da pandemia. Vale lembrar que naquela época, se não me engano, o River Plate jogou com o Bela Cruz no gol, um jogo contra o Santa Cruz da Colômbia e não tinha nem todos os jogadores de linha e o River Plate na época conseguiu ainda empatar o jogo. Então assim, dali para cá se mudou as regras e agora os clubes eles escrevem 50 jogadores e eu vou trazer para vocês aqui a relação dos jogadores inscritos pelo Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro, Gabriel Barbosa ou Gabigol. O Flamengo escreveu o Gabigol na Libertadores. Everton Cebolinha, Jorgi Anderrascaeta, Fabrício Bruno, Matias Vinha, Delacruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Alan, Davi Luiz, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Verton, Bruno Henrique, Daniel Cabral, jogador também que estava lesionado e já está no processo de transição voltando aos treinos inclusive, preciso falar do Daniel Cabral, Vitor Hugo, Cleiton, Ryan Lucas, Zé Wellington, Felipe Tereza, Damata, Santiago, Wesley, Carbone, Germano, Pedro Estevam, Igor Jesus, Diogo Alves, Diegão, Daniel Salles, Everton Araújo, Lucian, Chola, Caio Garcia, Iago, Luiz Alcelio, João Vitor, Daniel Rogério, o Alassian, o Eliton e Caio Baroni. Lembrando que eu li a lista aqui na relação dos números e para não ficar muito longo não fui falando os números de cada jogador. Então são 50 nomes aí, 50 jogadores escritos, como eu disse, entre o time principal e o time de base e já havia o entendimento dentro do Flamengo de escrever o Gabigol, já que o Flamengo acredita que vai conseguir aí o efeito suspensivo para o jogador. Gabigol está inscrito na Libertadores, agora só depende mesmo os lados, no caso a diretoria do Flamengo conseguir aí provar a inocência do atleta junto à corte arbitral do esporte, já que o jogador está punido e suspenso pela questão de tentativa de fraude no exame antidope. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre Fabrício Bruno, porque a informação do André Hernan, do UOL, é que o Fabrício Bruno chamou a atenção de muitos agentes que atuam ali no futebol europeu. Na Europa tem os grandes mercados, que a gente está falando de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, são os grandes mercados da Europa, mas também tem os mercados médios, que é o Wolverhampton, que é o Atlético de Madrid, que é o West Ham. São times de um mercado médio, mas que também tem um mercado na Europa. E daí já começa-se a especular o nome do Fabrício Bruno dentro desses times de um mercado médio na Europa, até porque o jogador já tem 28 anos. Outra coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto do Fabrício Bruno é que a torcida do Chelsea estava fazendo uma campanha para que o Chelsea contratasse o jogador. Como eu disse, talvez um empecilho do Fabrício Bruno, ele sair do Flamengo e ir para uma equipe dessas, considerados grandes mercados da Europa, é a questão da idade. O zagueiro já tem 28 anos e teve a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. E elogios a partes aqui, o Fabrício Bruno foi muito bem. Assim, fez um jogo muito seguro, fez um jogo muito bom, teve uma excelente atuação com a camisa da Seleção Brasileira. Sendo assim, o zagueiro chamou muita atenção pelo bom posicionamento, pela postura, por ser um zagueiro sério, cara amarrada, cara fechada. Vamos ver se no meio do ano a janela vai chegar com alguma proposta para Fabrício Bruno. Bom, vou falar agora de 60 milhões de reais nos cofres do Mengão, porque a situação é a seguinte, a Globo, que agora vai ser detentora dos direitos dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029, são cinco temporadas, 5, 6, 7, 8 e 9, já depositou um adiantamento para os clubes da Libra de 60 milhões de reais. Hoje está todo mundo rindo à toa, todo mundo acordou com aquela mensagem, você recebeu um Pix na sua conta, 60 milhões de reais o valor aí que a Globo adiantou já aos clubes da Libra pelo direito de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Vale lembrar que esse contrato foi firmado há mais ou menos umas duas semanas atrás, a Globo vai pagar algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais para os clubes que fazem parte da Libra. Caso o Corinthians saia, porque o Corinthians estava no impasse de ficar ou não ficar, esse valor vai cair 10%, então ele cai de 1 bilhão e 300 milhões, ele cai para 1 bilhão e 170 milhões de reais, mas o Flamengo ali e os demais clubes já receberam um primeiro adiantamento, valor aí na casa dos 60 milhões de reais. Mudando o assunto, vou falar agora sobre o Flamengo e Atlético Goianiense, porque estão tentando mudar o mando de campo aí dessa partida. O Atlético Goianiense recebeu várias propostas para a mudança do mando de campo, porém não aceitou e aí tem uma proposta agora para que esse jogo aconteça no Serra Dourada, o principal estádio do estado do Goiás. Vale lembrar que o Serra Dourada, se não me engano, tem a capacidade de 50, 60 mil lugares, é um estádio muito grande e assim, está muito tempo sem ter jogo. Então acredito que o Atlético Goianiense precisa ver quais são as reais condições do estádio, se tem reais condições mesmo de receber uma partida, de receber um jogo e da gente, é claro, está lá fazendo toda essa cobertura. Não sei como é que está o Serra Dourada, está há muito tempo já fechado, há muito tempo nem o Goiás, nem o Atlético Goianiense, nem os clubes lá da cidade de Goiânia jogam no Serra Dourada e de verdade eu não sei quanto tempo está fechado, está parado o estádio de Serra Dourada. Mas existe a proposta na mesa do Atlético Goianiense para receber o jogo contra o Flamengo lá no estádio. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada e ajuda demais a gente. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, muito obrigado por tudo. Valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, tamo junto!